Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Mano, estou hoje aqui pra avisar vocês sobre os brindes, o que aconteceu aí. Pessoal, esse mês, pra quem sabe, eu entreguei ele mais ou menos uns mil brindes e depois deu uma parada, pessoal. Por quê? Eu tive uns probleminhas aí, não consegui sacar skins no site, beleza? Primeiro foi um trade bank que eu tive, depois aí eu tive um problema de limite ali com o site. Não estava dando pra sacar, estava dando um erro, aí o site corrigiu, aí deu um problema no envio das criptomoedas. E seguinte, eu vou estar pegando agora do dia 30 ao dia 1, dia 2 ali, eu vou estar recebendo ali em criptomoeda pra começar o envio de Pix pra vocês, beleza? Grande parte dos brindes vão ser via Pix e eu vou estar recebendo também aqui do dia 30 ao dia 1 mais ou menos ali. Até o dia 3 eu vou estar tirando todas as skins pra estar restocando o estoque, vai ser muita skin, beleza? Porque são dois meses aí de skin que eu tenho ali pendente pra tirar todas, então vai ser muito. Eu vou até restocar os estoques aí por uns 3, 4 meses já, igual eu sempre faço. E vai ter muito brinde especial pra vocês. Ah, quem não recebeu ainda vai estar recebendo com um bônus de 25% a 30%, beleza? E na skin. E se você quiser no Pix, o Pix normalmente é 60%, você vai receber 80% a 85% do valor. Então se uma skin é 100 reais, você vai receber 85 reais no Pix. Ou se você for uma skin de 100 reais que recebeu em skin, você vai receber 125, 130 reais de skin, beleza? Um bônus aí bem legal. Lembrando que também tem os brindes 2x, que vai ser 25% em cima de 2x pra quem participou do brinde 2x, cara. Ou seja, se você receber um brinde de 15, você vai receber 30, vai receber 30 vezes 25%, beleza? Então, é mais 25%, né? Então pessoal, eu ainda estou atualizando aqui, ó. Como a gente está no 4 frente pro final aqui, o brinde de final de mês pra começo de mês, beleza? Esse daqui vão ser todos a partir do dia 10, que vai começar as entregas desses daqui, beleza? Como funciona, pessoal? Se você for um 200 primeiro, até agora teve 50 só. A depositar de 10 a 20 dólares no CSGONET com o código 4FRIEND, além de ganhar 40% de bônus, você ganha 30 reais no Pix, beleza? Lembrando, um depósito vale por conta. Ah, pandão, eu tenho aqui 4 contas. Posso fazer um em cada? Pode. Mas na mesma conta, só vale o primeiro depósito. Se você depositar 2 vezes de 10 dólares, o primeiro vai ser um brinde no Pix, do normal, o outro volta pro brinde padrão de 8, de... Entra aqui mais ou menos de 12 a 20 dólares o brinde de 10, beleza? Aqui tá 12, mas eu... Na verdade, deixa eu colocar 10 aqui. Considerar 10 aqui, beleza? Então esse é basicamente isso, beleza? Ah, também tem os brindes especiais, pessoal. Pra quem depositar 15, 25, 50, 100, tá bem bufado, beleza? 15 vezes você ganha 35 no Pix, 25 vezes você ganha 70, 50 vezes você ganha 150, 100 vezes você ganha 300, 150, 600, 200 vezes você ganha 800 reais, beleza? Tá bem bufado esse daqui também, se você ver, compensa muito por causa do bônus. E é 1 dólar ou mais, beleza? Ah, se eu depositei 222 dólares, vou ganhar 800 reais? Não. Aí seu brinde melhora. Como você tá depositando 400 dólares, você vai ganhar esse brinde aqui e você ainda entra no brinde da faca de brinde garantido, beleza? Então, ó, que pode ser aqui até 1.200 reais uma faca, beleza? Então, cara, bem massa. Deposita aí, faz o formulário e fica de olho no Discord lá, que lá tá tendo bastante, vai ter bastante sorteio pra vocês agora que tá voltando. Teve esse atrasinho aí, esse probleminha aí, porém, a maioria já recebeu, são poucas pessoas que faltam e esses que faltam recebem um bônus bom, beleza? Então, pessoal, é basicamente isso, o aviso pra vocês. Vamos abrir aqui algumas caixas, 400 dólares. Hoje o vídeo é pra ser rápido, é só pra ser mais um aviso pra vocês. Cara, vamos abrir 10 aqui, modo rápido. 100, 150. Tá, não foi bom. 218, gastando 329, não foi bom. Essa caixinha aqui faz tempo que não dá sorte pra gente. Coliseu, Colossum, na verdade. 24, 6, 7, 6, não foi bom. Vamos abrir mais duas aqui, tá sem som. Lembrando a vocês, código 4Friend, tá, pessoal? 4Friend é o código ativo atualmente. Vamos ver aqui, 380. Vamos abrir uma caixinha da Burj Khalifa. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contratinho com tudo aqui. A gente saiu bastante no prejuízo aqui, 170, pode vir 600, veio... Ah, e não, 51 não. Eita, começamos o cicado hoje. Mas tá bom, esse vídeo aqui é pra dar um aviso pra vocês. Tô abrindo de qualquer jeito. Tá, eu tô abrindo de qualquer jeito, mas não era pra dar ruim assim também não, mano. Que azar que eu tive, mano. Mano, eu tô me exicado nesse dia. Eu vou falar pra vocês, cara. Eu tô vendo muitos inscritos postar lá, aproveitando lá. Tem um maluco lá que todo dia de centavo sai pra 30, 40 dólares. E eu só ripando aqui, mano. E eu tô com prejuízo, velho. Eu tô... Prejuízo, eu tô com azar, cara. Eu tô com azar, tá foda. Tá foda. Vamos ver. 55. Roubaram minha sorte. Eita, mano. Zica, 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 zica. Tô zicado. Cara, deu ruim. Deu ruim. Zicadastro, zicadastro. Pessoal, basicamente é isso, então, cara. Esse vídeo foi mais pra avisar vocês. Cara, ripei aqui total. Foi abrindo de qualquer jeito. Foi super zica. Mas tá bom. Próximo eu recupero. Próximo vídeo, pessoal. Então é basicamente isso, cara. Tem aqui, ó. Coloca todos os dados certinho. Pix, beleza. Não coloca chave aleatória. Chave aleatória eu não envio. Quem coloca chave aleatória eu espero refazer. Porque, cara, ninguém merece ficar digitando aquele negócio. Não dá pra copiar e colar. Meu banco não tem WhatsApp, então não tem como ficar colando, né? Trade URL certinho. Tem várias pessoas com Trade Bank, viu? Tem pelo menos umas 15 pessoas com Trade Bank esse mês aí, cara. De mil e poucos formulários que teve no total. Então, cara, ó. Refaz aí, cara. Refaz aí. Não tem como ficar indo atrás de cada um, beleza? Lembrando. Ah, eu vou depostar 800 dólares, mas eu não quero nenhum dos brindes que tem aqui. Tem como fazer outro brinde? Tem. Entra em contato aí. Igual a gente sempre faz. Quem não sabe, dá pra mudar o brinde. Ah, não quero esse brinde aqui. Tem como aí a gente, sei lá, fazer de outro jeito, fazer outro brinde. Ah, não quero Pix, não quero... Tem como criptomoeda por brinde? Tem como criptomoeda. Ah, tem como... Sei lá. Tem como também. Ah, não quero. Quero via gift card. Tem como? Tem como. É só entrar em contato pra isso, pessoal. Discord vai estar aí na descrição do vídeo. Tem o meu... Vai lá no Discord. Manda lá. Pergunta lá no chat. Eu mando o privado. Eu mando o meu privado lá. E lá no Discord, pra quem não sabe, a gente sempre tá avisando também. Pra quem não sabe, tá saindo o meu jogo aí na Steam aí. E meu não, né? O meu e do pessoal aí. Nosso jogo aí vai sair. Vai ser uma versão na Steam FPS. Vai ter skin, vai ter lootbox. Vai ter várias coisinhas legais também. Quem tá lá no Discord vai ganhar umas skins garantidas. Vai ganhar uns NFT lá pra versão NFT. Vai ter duas versões. A versão não NFT e a versão NFT. E FPS, tá? E quem tiver lá no Discord vai ganhar uns NFT garantidos. Pra quem tá no Discord é um negocinho bem massa, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço pra quem a gente até agora aí. E boa sorte a todos aí. Aviso sobre os formulários aí. Por isso que eu dei um atrasinho. Nada, nada fora do normal. Pode fazer aí que vai receber normal. É isso então. Valeu.